VUNESP 2018, questão recente também, tá? Agente da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Deixa eu pegar uma marca-texto aqui. Vamos lá. Com relação à pena de morte, pessoal, tenho plena convicção de que uma questão dessa sobre pena de morte, sobre as liberdades, vai cair, tá? Estudem com afim sobre isso. A Convenção Americana dos Direitos Humanos, o Pacto São José da Costa Rica, vai dizer para a gente o seguinte, qual que é a alternativa correta aqui, é a que eu estou procurando. Não possui qualquer previsão. Vocês acham que essa convenção que declara direitos, que traz direitos humanos, não vai prever nada sobre a pena de morte? Quem leu sabe, né? Então, isso aqui a gente já pode até descartar. Não é a nossa alternativa correta. Letra B. Prevê que em nenhum caso pode a pena de morte ser aplicada a delitos políticos, sendo autorizada a aplicação aos delitos comuns conexos com os delitos políticos. Olha essa exceção. Lembre o que eu falo sempre para vocês, saibam da regra. Vamos lá, letra C. Prevê que não se deve impor pena de morte à pessoa no momento da perpetração do delito ou de sua condenação for menor de 21 anos. Então, aquele cidadão, aquele indivíduo que no momento da aplicação daquela pena de morte tiver menos que 21 anos, não pode. Se ele tiver mais que 21 anos, pode. É o que a questão está dizendo aqui para a gente. Letra D. Prevê que não se deve impor a pena de morte à pessoa que no momento da condenação for maior de 70 anos. Falta um S aqui, mas vamos desconsiderar, tá, pessoal? Maior de 70 anos. Então, está dizendo para a gente que no momento da condenação, a pessoa que tiver mais de 70 anos também não vai ser condenada à pena de morte, porque vamos pensar aqui, né, qual que seria a fundamentação, a argumentação dessa alternativa. Que uma pessoa com 70 anos, ela está mais próxima ao quê? Da morte, né, então a pena de morte para ela não caberia. Letra E. Então, aquele estado que aboliu a pena de morte e, posteriormente, aderiu à Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, ele está proibido de reestabelecer aquela pena de morte. É isso que a lei diz? Vamos ver aqui. Artigo 4º da Convenção Americana sobre os Direitos Humanos. Acompanhe aqui comigo. Não se pode reestabelecer a pena de morte nos estados que hajam abolido. Professora, duvido que fale-se aqui na lei. Pega lá, pessoal. Vamos ler comigo? Se você tiver a oportunidade, leia comigo, porque eu estou provando por A mais B aqui para vocês que as provas, elas cobram a letra da lei. Percebam aqui, ó, prevê que não se pode reestabelecer a pena de morte nos estados que hajam abolido. É a letra seca da lei, tá, pessoal? Então, as outras alternativas aqui estão erradas simplesmente porque essa está correta, ok? É essa que tem previsão aqui na lei seca, né, na Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Então, gabarito letra E, tá, pessoal? Tchau, tchau.